Aposto que você está achando que a bola vai bater na minha cabeça, mas aproveitando que você está aí, olha, quero anunciar o que já está colocado na minha rede social, sobre a minha pré-candidatura a vereador na cidade de Caxias. Sou pré-candidato a vereador em Caxias e desde já quero aqui assumir compromissos, porque uma decisão como essa, que é de ingressar na vida pública, ela de fato precisa ser compartilhada com as pessoas que estão ao nosso redor e também com as pessoas que a gente vai encontrar pela frente. Então, o momento oportuno de visitar cada caxiense vai acontecer quando a campanha iniciar, que é lá para depois do dia 15 de agosto deste ano. Então, desde já, quero dizer algo que é básico para cada pessoa que imagina se tem essa pretensão de ingressar na vida pública, que é primar pela verdade, pela honestidade, pelo compromisso, pela determinação, pelo desejo de fazer algo diferente e que atenda os interesses das pessoas. Hoje eu estou filiado ao PSB, agradeço ao Ebert Dallanhaus e também ao Fabiano pela acolhida e a todos os amigos e colegas que também vão fazer as suas, no momento oportuno também, as suas candidaturas dentro do partido e dizer que no momento oportuno estaremos conversando, dialogando com as pessoas na rua. A minha atividade profissional, que é o jornalismo, já me permite, no dia a dia, conversar com as pessoas, tratando das suas demandas, naquelas reportagens sobre diferentes temas. Mas o momento oportuno de também dialogar sobre aquilo que eu penso, sobre fazer diferente dentro dessa atividade política, vai chegar o momento e acredito que teremos boas conversas e quero desde já me colocar à disposição aí de cada caxiense para trilharmos esse caminho rumo a uma política diferente, a rumos diferentes dentro dessa atividade que para mim é uma das melhores e das maiores artes, que é a arte da política, que é a arte de encontrar soluções para os problemas da comunidade. É isso, até mais, até um outro momento, quando vamos aí nos encontrar pessoalmente. E minha força E minha força